Em zoom, o rosto foi aumentando, microscópio nos cílios fechados. Devagar, os poros se casaram, os lábios, enfim, chegaram ao seu infinito. Dias depois, beijo de namoro, multiplicada em paixão doida, força do centro da terra num só sacramento. Não demorou? O beijo se alastrou por toda a extensão do corpo. Cada respiração vivia para esse rio poderoso. E de novo, nunca se amadurece, nem os beijos de um grande amor deixam de existir. Vou viver com cada um deles para sempre. E aquela imagem vertiginosa e abissal dos cílios cerrados. E aí E aí E aí E aí E aí